A troca da guarda é maravilhoso. Tiros de saudação do aniversário. Fogo! E um desfile esplêndido no rio. Essa é a melhor forma de locomoção. A cerimônia e a atração que é nosso legado real sempre está por perto. Eu sempre fui fascinada pela história, pelos costumes e pelos deveres que cercam a vida da realeza, bem como pelas pessoas extraordinárias que conservam essas tradições seculares nos dias atuais. A história da nossa realeza veio evoluindo durante mil anos, e nos últimos 64, a nossa rainha esteve à frente desse processo. É como se ela tivesse se sentado aqui ontem. Para assinalar o aniversário de 90 anos da nossa monarca mais longeva, eu viajarei aos quatro cantos do reino e estarei nos bastidores das residências reais oficiais de Sua Majestade. Se você pedir para uma criança desenhar um castelo, nove em cada dez desenharão aquilo. Eu conheço um pouco desse mundo. Eu já estive a serviço de Sua Majestade da minha própria e singela maneira. Ah, aqui estamos. Este é meu nome. Eu conhecerei detentores de títulos reais. É bom ter você aqui. Que bom te encontrar. E com ofícios extraordinários. A rainha mergulha os dedos. Isso é ótimo. Eu vou revelar esses estranhos e maravilhosos rituais. Disparar no coração das nossas tradições reais. Vocês estão todos deslumbrantes. Do antigo, porém perfumado cargo de espalhadora de ervas real. Eu posso ser sua espalhadora na sua próxima visita. Adorei a ideia. Até o falcoeiro real. Eu sou um façante. Nunca trabalhei com falcões. Sem falcões. Sem falcões. Minha jornada começa na Inglaterra, no castelo de Windsor, que muitas vezes é descrito como a residência real oficial favorita da rainha. Veja, ela chegou. Estou no castelo de Windsor, uma construção tão simbólica para o trono inglês que a família derivou seu nome dele. Não surpreende que Sua Majestade escolheu este lugar para comemorar seu 90º aniversário. Esta é a famosa vista do castelo de Windsor. E eu estou aqui no longo caminho do castelo. Ele foi feito por Charles II. Ele plantou 1.600 homos neste caminho, que se estende por 4 quilômetros. Infelizmente, não há mais homos atualmente. A maioria delas são castanheiros da Índia. Difíceis de se identificar sem as folhas, mas esse caminho leva ao maior e mais antigo castelo residencial do mundo. William, o conquistador, construiu o castelo de Windsor logo após a invasão normanda de 1066, para proteger a região oeste de Londres. Construído no alto de um afloramento de gesso, ele possui o que os agentes imobiliários chamam de um aspecto incrivelmente agradável, do qual reis e rainhas ingleses desfrutaram por quase um milênio e que Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, também usufrui, visto que ela passa mais tempo aqui do que em qualquer outra das residências reais. Se não me engano, às quintas ela gosta de deixar Londres e vir para o Windsor. Quem não faria o mesmo? Vejam, é quinta e ela chegou. O sol está brilhando. Espero que Sua Majestade tenha um ótimo final de semana para passear com os cães e cuidar um pouco do jardim. Infelizmente, eu não fui convidada para cuidar do jardim de Sua Majestade, porém eu recebi uma autorização para olhar os arredores. A vida no castelo é repleta de atividades. Por aqui passam mais de 3.500 turistas todos os dias que apreciam um item único do nosso patrimônio real. Porém, o que eles talvez não saibam é que este não é somente o lar da rainha. É também onde temos 150 residentes permanentes que têm a sorte de morar e trabalhar aqui. É extraordinário, não é? Este é um pedaço vivo da história. Nem parece algo do passado. Estamos acostumados a ver Sua Majestade em Windsor, seja cavalgando com os cavalariços no grande parque ou recepcionando chefes de estado no magnífico salão de St. George, uma das joias dos apartamentos estatais. Construído ao redor de um quadrilátero, os apartamentos também contêm os aposentos privados da rainha, que ficam a leste da Torre Circular. A oeste fica a ala inferior, com seus terraços e claustros do século XIV, além de uma construção que já testemunhou mais eventos marcantes da vida da realeza do que qualquer outro, e é a minha primeira parada. Aqui fica a gloriosa Capela de St. George. Para mim, ela está mais para uma catedral, com essa construção maravilhosa em pedra. No telhado da capela, posicionados nos pináculos, foram esculpidos animais que são chamados de feras reais. Elas representam antigos títulos reais, desde o cervo branco de Edward V até o touro negro do duque de Clarence. Os detalhes são extraordinários. Na arquitetura de hoje, nós temos apenas blocos de concreto. Vocês conseguem imaginar quanto tempo foi necessário para que esses exímios escutores esculpissem tudo isso? Neste local, havia uma igreja desde o século XIII. Porém, a capela como conhecemos hoje foi encomendada por Edward IV e finalizada em 1528. Não é maravilhosa? O teto é absolutamente glorioso. É tão bem iluminado. É incrível, pois muitas catedrais e igrejas são bem escuras. O que torna St. George fascinante não é por ela ser uma maravilha arquitetônica, mas sim por ter feito parte de 500 anos da história da realeza. Creio que o primeiro rei a ser enterrado aqui foi Henry VI. Muitos George's e William's. Mas, recentemente, o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha realizaram aqui sua cerimônia de oração e dedicação. Também foram realizados o batizado e a confirmação do príncipe William aqui. Esta é de fato a paróquia real. Eu recebi permissão para fazer um tour pelos bastidores da capela e eu fui imediatamente em busca da joia oculta. No alto do lado direito da capela, atrás desta sacada de madeira, está um dos segredos mais bem guardados de St. George. Esta é a capela de Edward IV. Edward IV. Sim. Nossa, como é linda! Daqui você tem uma vista fantástica do coral. Charlotte Manley é a assistente capitular do Colégio de St. George e conhece cada centímetro desta formidável construção. Henry VIII construiu esta sacada de madeira para a Catarina de Aragão. George III observava as coisas daqui de cima e atualmente realizamos aqui duas cerimônias por semana. É incrível! Que entalhes impressionantes! São lindos! Um dos proprietários mais famosos deste castelo foi a viúva de Windsor, a rainha Victoria, que em seu luto se refugiou aqui para lamentar a morte de seu amado marido, o príncipe Albert. Ela rezava aqui? Com frequência, porém ela não gostava de ser vista em público. Quando viúva, ela passou a vir aqui para assistir às missas para que pudesse ir do seu aposento privado no castelo para cá. Ela usava um trajeto especial para evitar ser vista. Eu vou mostrá-la agora. Por gentileza. Sigam-me. A capela de St. George recebe mais de um milhão de turistas por ano, porém, esta parte fica de fora do passeio deles. Estamos do lado de fora. Sim. O caminho da rainha Victoria era o seguinte. Ela saía dos apartamentos na carruagem real. Ela entrava pela reitoria, que é aquela construção, e atravessava esta passarela feita especialmente para ela. Ela tinha baixa estatura e conseguiu usar esse corrimão, né? Correto. E este é o claustro do reitor, um dos três conjuntos de claustros daqui. Que lindo! Pobre rainha Victoria, tinha que andar debaixo de vento e da neve. Minha nossa! Eles podiam ao menos ter feito uma marquise para ela. Como assistente capitular, Charlotte é responsável pelas atividades diárias da capela. É um cargo antigo e uma das vantagens desse trabalho é que ela mora logo ao lado. Há três conjuntos de claustros aqui e há pessoas morando em todos eles. É uma verdadeira comunidade. Como é lindo! Glorioso! Quando foram construídos? Os claustros foram construídos no século XIV para abrigar os padres do Colégio St. George. É um lugar maravilhoso para se viver. Céus! Podem se sentar aqui? Ah, é um bom lugar para sentar no verão. Bora dar uma olhada? O sol bate aqui? Não muito, mas é o bastante para aproveitar. Certo dia me perguntaram quem vive ali. Eu respondi, o gnomo de Windsor. Algumas pessoas acreditam no que eu disse, não tem gnomos em Windsor. Graças a Charlotte, eu vi um lato da vida do castelo de Windsor cuja existência eu não conhecia, com gnomos e tudo. É impressionante como todos pensam em Windsor como algo histórico. E ele de fato é. Porém, quando vemos as muralhas e a grande torre, nós nos esquecemos que Windsor é uma comunidade viva. Não é à toa que é o favorito. Eu visitei o castelo de Windsor no nonagésimo aniversário da rainha, onde a troca de guarda tem atraído multidões há mais de 350 anos. Hoje, a troca foi realizada na ala inferior do castelo, em frente à Capela de St. George. Eu me juntei ao tenente George Burns, da Guarda dos Granadeiros, que conhece essa cerimônia de cor e salteado. Agora, os guardas antigos vão apresentar as armas aos guardas novos. Para os leigos, isso pode parecer um treinamento de campo confuso. No entanto, essas são armas de verdade portadas por soldados veteranos, encarregados do dever de proteger a monarca e, assim como muitas tradições reais, cada movimento está repleto de história e simbolismo. Agora, os oficiais vão caminhar adiante e se cumprimentar com a mão esquerda. Oh, só com a mão. Esse é um resquício da ocasião em que as chaves do castelo seriam entregues. Com a mão esquerda. Sobre o que estão conversando? Estão dando dicas. Estão falando de possíveis problemas que merecem atenção, se os turistas estão alvoroçados. Disseram-me que os soldados com três chevrons no uniforme são terceiros sargentos. No exército regular, os soldados com essa patente são chamados de cabos e possuem apenas dois chevrons. O motivo desta particularidade do uniforme se deve a uma das mais famosas moradoras de Windsor. A Rainha Vitória olhou pela janela e viu que havia apenas um cabo fazendo a guarda e ficou enfurecida com a baixa patente do guarda. Ela então disse, eu sou a rainha, eu deveria ter alguém de patente mais alta, mas ao invés de substituírem todos os guardas, eles apenas adicionaram um chevron. Maravilhoso. Ocupando postos centenários pelo castelo, a nova guarda vai proteger a rainha pelas próximas 48 horas. A ala inferior do castelo de Windsor está acostumada a ver desfiles e espetáculos. Uma vez por ano, transcorre aqui uma cerimônia que data de 1348. Com suas capas azuis e chapéus de veludo preto com plumas brancas, os cavaleiros da Ordem de Garter são um seleto grupo selecionado pessoalmente pela rainha. Ao se tornar um cavaleiro de Garter, você fará parte de uma das mais antigas e importantes ordens da Cavalaria da Inglaterra. A Capela de St. George é o lá espiritual da Ordem. O santuário privado deles fica aqui no coral, apesar de eles não cantarem. É aconchegante para quem gosta de lugares assim. Cada cavaleiro possui uma posição vitalícia. Eles podem vir aqui a qualquer momento e se sentarem abaixo de seus estandartes. A assistente capitular, Charlotte Manley, nos explicou melhor. Charlotte, quem deu origem aos cavaleiros de Garter? Foi Edward III, no século XIV. Ele teve uma infância desagradável, com brigas familiares. Por isso, ele queria um grupo de pessoas que fossem completamente leais a ele e uns aos outros. Então, ele decidiu criar esse grupo de homens combatentes, porém, que também possuíssem um elemento espiritual. Ele decidiu se juntar ao príncipe de Gales e a outros 24, exatamente como é hoje. Então, eles ainda são 24. Os homens e mulheres que temos hoje, nos dias de hoje, não são cavaleiros combatentes. Temos dois marechais do ar e um almirante deles. Então, estamos protegidas. Estamos. Nós temos alguns combatentes e também temos antropólogos políticos, juízes, aposentados. As ocupações deles são diversas. Qual desses eu reconheço? Aquele com rastilho. Aquele é John Major, que tem um toque de ironia em relação às heráldicas tradicionais. O rastilho é um símbolo de Westminster e do parlamento. Normalmente, são cinco pontas apontadas para baixo, porém, ele usa apenas três, com três pontas com círculos vermelhos em cima. São três pontas com três círculos vermelhos. John Major, parlamentar e jogador de cricket. Incrível! Adorei a sagacidade. Os brasões das armas dos cavaleiros atuais ficam penduradas acima dos assentos e alinhados com as placas dos seus antecessores. Dos cavaleiros do século XV, que estiveram na Batalha de Azincourt, até os líderes contemporâneos. Onde Churchill ficava? Ali em cima. Vamos lá. A última fileira de assentos é reservada aos cavaleiros de Garthe. Eles podem vir aqui e se sentarem no seu lugar reservado. Churchill está aqui. Oh, é bem pequeno. Minha nossa! Que adorável! O brasão de Churchill é inspirado no de seu avô, o duque de Marlborough. O lema do nosso grande líder de guerra era Fiel, porém desafortunado. Este incrível local dos fundos da Capela de St. George é também um local de descanso de muitos monarcas ilustres. Quem é este? Aqui estão Henry VIII, Jane Seymour e Charles I. Estão todos aqui? Sim. Henry VIII queria ser enterrado em Windsor e encomendou um grande sarcófago de mármore e enormes castiçais e efígios de bronze. Porém, nenhum dos seus filhos conseguiu realizar seu desejo. Desculpa. Então, ele e Jane Seymour tiveram que esperar. Cem anos depois, Charles I foi decapitado e seu corpo foi trazido até Windsor. Quando William IV subiu ao trono, ele disse, Isso é ridículo. Dois dos meus antepassados, os soberanos, estão em covas sem nome. Eu farei suas lápides. Ele as fez. Porém, o piso havia sido reformado e eles a colocaram no lugar errado. Onde eles estão? Eles não estão embaixo da lápide. Eles estão exatamente aqui embaixo. Eles colocaram a lápide um pouco mais para o oeste. Bem, é melhor do que um estacionamento em Leicester. É melhor do que um estacionamento em Leicester. Durante o reino de Henry VIII, tivemos pouquíssimos cavaleiros, 53 ao todo, incluindo seis dos seus filhos bastardos. Há três assentos vagos na ordem. Quando Sua Majestade decidiu indicar um novo cavaleiro, um dos primeiros deveres do indicado será desenhar um brasão de armas para representar Sua nova posição. Para isso, eles vêm aqui, ao lado da Catedral de St. Paul, no coração da cidade de Londres. Estamos no Colégio das Armas. Ali está mostrando 1956, porém, o colégio ocupa este local desde meados do século XVI. Desde a época em que os cavaleiros ostentavam seus brasões nas batalhas. Não é necessário ser um cavaleiro ou do pareato para ter uma heráldica. Tem-se otorgado brasões para homens e mulheres notáveis desde o século XV. Você faz uma solicitação, e se for credenciado, os arautos vão te ajudar a desenhar o brasão. O chefe do colégio e arauto-diretor é Thomas Woodcock, detentor do título de Rei das Armas de Garter. Aqui está escrito concessões. Esses foram os brasões concedidos? Sim, esses foram concedidos de 2010 a 2011. Vamos dar uma olhada. Você já pensou em solicitar um brasão? Não. Como xerife, maior ou dama, sua qualificação é mais que suficiente. Vou levar em consideração. Esse foi concedido a Julian Fellowes. Tem um camelo? E uma tartaruga? Tem um camelo. Ele disse que queria juntar os dois, pois achava que havia demorado muito para chegar a algum lugar na vida. Foi bem astuto. E foi uma bela ideia. Para o artista, foi um desafio encontrar o equilíbrio, pois o camelo e a tartaruga não têm muito em comum. Porém, eles são muito habilidosos nisso. Se eu imagino um desenho que não consigo fazer, eu digo ao artista, desenhe um esquilo, segurando o bastão de marechal, por favor. Em média, são desenhados 130 novos brasões de armas todos os anos. Cada um deles ajuda a manter Thomas e o Colégio de Armas relevantes. Os arautos não recebem um aumento salarial desde 1618. Eu recebo 49 libras e sete centavos por ano. Eu prometo que vou pagar um café para você depois, Thomas. Mas eu... Qual foi o Brasil mais esquisito que você já... Teve alguns que não eram tão bonitos de se ver. Teve um cirurgião do aparelho digestivo que quis colocar o intestino no brasão. Seria bem mais sutil colocar dois pontos para representar o intestino, mas ele insistiu em colocar uma minhoca esquisita enrolada no escudo. Não ficou muito bonito. Realmente, não ficou muito bonito. O rei de Garter é apenas um dos muitos cargos antigos que auxiliam o monarca e foram criados para servir a coroa. Preservados no Arquivo Nacional estão os registros de alguns desses ofícios reais. Alguns deles existem até os dias de hoje. Eu mesma já tive a sorte de ocupar um deles. Há alguns anos, eu fui designada como o xerife maior do condado de Surrey. É um cargo antigo. É o cargo civil mais antigo da ilha, ficando atrás somente da coroa. No passado, o xerife maior era o responsável pela coleta de impostos, pelo recrutamento militar e pela segurança de juízes. Atualmente, essa é apenas uma função cerimonial. Foi um cargo para o qual eu fui selecionada. Estão confusos? Tudo será revelado, pois fui autorizada a ver pessoalmente documentos reais especialíssimos. Aqui estamos. Vejam a assinatura de Sua Majestade e os nomes de todos os xerifes maiores. Timothy Dawson, que foi o xerife maior de Berkshire. Vejam que o nome dele está perfurado. Popularmente, a história diz que a Rainha Elizabeth I estava abordando com suas criadas no jardim quando o Lord Chamberlain trouxe a ela o pergaminho dos xerifes maiores e ela não tinha uma caneta. Quem usaria uma caneta para bordar? Então, para economizar algum tempo, ela pegou um bodkin, uma agulha bem pequena, e ela perfurou os nomes. E essa marca passou a representar aqueles que seriam os xerifes maiores naquele ano. Há também outra teoria. Na época do Henry VII, após a Guerra das Rosas, a Inglaterra estava em crise e muitos não tinham interesse em se tornarem xerifes maiores. Era um cargo caro de se manter e demandava muito trabalho. O problema do velhino é que era muito fácil contratar alguém para remover a tinta dele depois que algo era escrito. Por isso, passaram a perfurá-lo com uma pequena agulha para que ninguém fugisse do dever. Aqui está, Suri. E aqui está meu nome, perfurado por Sua Majestade, a Rainha. É tão empolgante. É bom saber que ele está nos arquivos. É melhor aguardar. Eu fico encantada que a inesperada perfuração de Elizabeth I nos pergaminhos tenha persistido até o século XXI. O doutor Sean Cunningham, um experto medieval, tem aquele que se acredita ser um dos primeiros pergaminhos dados a Elizabeth I 400 anos atrás. Aqui, bem no fim, a perfuração é esse pequeno ponto ao lado do nome. Aqui está, Elizabeth I, 1601. Que assinatura incrível! Era 1601, pouco tempo antes dela falecer. Exatamente. Ela ainda estava bastante ativa na manutenção da sua autoridade nos condados. É lindo. Seria correto estimar que meus antecessores tiveram um trabalho bem mais difícil que o meu. Meu papel era primariamente cerimonial e eu usava um uniforme verde adorável, enquanto eles lidavam com uma montanha de documentos. Esse era o estilo Tudor. Essas são provas das atividades dos xerifs. São registros que eram enviados dos seus condados para Westminster. Recebiam mandatos dos tribunais para prenderem pessoas ou para apreenderem bens criminosos. Esses eram os envelopes elizabetanos. Essas eram as bolsas dentro das quais os xerifes enviavam e recebiam documentos. E elas estão em boas condições. A corda ainda pode ser puxada para abrir e fechar. Nós temos milhares delas aqui. Esta é a de Surrey, Sussex. Sim, sim. Eu gostei da decoração que colocaram aqui. Eu imagino que eles amarravam isso na cela e partiam a cavalo pela rodovia rumo a Londres, torcendo para que não tivesse engarrafamento. Há algo em Windsor que cativou os monarcas do passado e do presente. Nos últimos anos, a rainha tem passado cada vez mais tempo no castelo. É um lugar especial para Sua Majestade, que teve uma infância muito feliz aqui. A rainha-mãe também guardava um carinho por Windsor. Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, com medo de que seu amado castelo fosse alvo das bombas alemães, ela contratou o aclamado artista de guerra John Piper para registrar as várias facetas de Windsor. O resultado foi uma série de 26 estudos soturnos em Guaxi, o que causou certo descontentamento. É dito que seu marido, o rei George VI, não foi agradado pelo aspecto sombrio, mas Sua Majestade, que era uma ávida conhecedora de arte, defendeu sua escolha. A rainha-mãe gostou tanto das pinturas que, ao deixar o castelo de Windsor, em 1953, levou-as consigo e pendurou-as na Clarence House. Por sorte, o castelo sobreviveu aos ataques da força aérea alemã. E de todos os triunfos e tragédias que Windsor testemunhou ao longo da história, foi a nossa rainha que viu seu lar enfrentar seu maior desafio. Está frio hoje, porém, estou certa de que muitos de nós se lembram de quando aconteceu o incêndio em Windsor, em 1992. Estou certa de que vocês conseguem se lembrar das fotos das chamas alcançando os céus e da fumaça por todo lado. Considerado um desastre nacional, ele foi também uma tragédia para Sua Majestade, com a destruição completa ou parcial de mais de 100 salas, incluindo o grande salão de St. George e a fabulosa e ornamentada Sala de Estar Carmin. Felizmente, o Duque de York, com a ajuda de várias pessoas, conseguiu remover muitos artefatos que foram salvos. E graças à perícia de muitos artesãos e artesãs, foram restaurados à sua antiga glória e talvez estejam ainda mais gloriosos do que eram antes do incêndio. Liderada pela rainha, a restauração do castelo levou cinco anos e custou 37 milhões de libras. O artesão e mestre de folheados de East and Peter Herr e sua equipe foram convocados para o trabalho. Toc, toc. Olá. Oi. Oi, Peter. Que bom te conhecer. Ótimo te ver. Bem-vinda à minha oficina. Obrigada. Agora, há quanto tempo você trabalha com ouro? Quer que eu diga? Vai, me diz. Eu quero saber. Eu acredito que faz aproximadamente 40 anos. O incêndio de Winston em 1992 mudou sua vida? Eu me senti fisicamente mal com aquilo. Foi a perda de um tesouro nacional. Alguns dias depois, nós recebemos uma ligação para realizar uma vistoria. Foi um grande acontecimento. Por quanto tempo você trabalhou lá? Trabalhamos lá por dois anos e meio. É mesmo? Havia muito empenho, não apenas no folheado, mas também na pintura, no polimento, francês, na alvenaria, tudo para trazer o castelo de volta à sua antiga glória. Sim. Sim, eu fui apresentado à rainha. Você viu o resultado final? Eu estive lá algumas vezes. Sério? Eu tive a sorte de ver a sua majestade, o duque de Edimburgo, e alguns outros membros da realeza que foram lá para acompanhar as obras. E eles ficaram fascinados com as técnicas. Foi um período agradável. Ah, é claro. Quanto ouro foi usado em Winsor nessa época? Na sala de Star Carmin, por exemplo, foram usados 3 mil livros de ouro, 23,5 quilates, o que totaliza 75 mil folhas. Você quer ver? Quero ver uma folha. Bom, aqui temos o ouro. Se eu atirar daqui, vou soltá-la para você pegar. Viu isso? Mal consigo senti-la. Não dá para sentir. Tem como usar essa folha? Não dá mais. Por quê? Ela se deteriora com o toque. Ah, que pena! Se desse para grudar isso nos seus anéis, eles ficariam mais brilhantes. Veja só. Extraordinário! O trabalho que Peter fez em Winsor não foi seu primeiro trabalho para a realeza. Os apartamentos estatais do Palácio de Buckingham e a Barca Real Gloriana, ambos receberam seu toque de ouro. Seu trabalho atual é um magnífico portão de entrada para um exclusivo hotel pousada no campo. O Tony trabalha conosco há 25 anos. É maravilhoso! Quer tentar? Eu adoraria. Você é destra ou canhota? Destra. Segura o livro com a mão esquerda. Na mão esquerda. Na mão esquerda. Certo. Assim, perfeito. Esfrego no cabelo. E encoste no ouro. Encostar no ouro. Isso, ele grudou. Agora é só colocá-lo no lugar. Que desastre! Não, está bom. Ficou torto. Eu conserto. Tem certeza? Sim, está tudo bem. Sua esposa reclama das suas roupas? Não. Porque elas estão cheias de ouro. Sim, eu sempre levo ouro para casa. Tem até no seu rosto. Todos ficam me olhando quando eu ando de trem. No decorrer dos anos, o castelo de Windsor recebeu chefes de estado e figuras notórias de relevância internacional. Do presidente Obama a Nelson Mandela. Todos eles tiveram uma audiência privada no castelo. Nesta lista ilustre, existe um nome pelo qual tenho muito interesse, porém se trata de um convidado da primeira rainha Elizabeth. Que lindo busto de Shakespeare. É o quadringentésimo aniversário de sua morte. Poucos dias após o nonagésimo aniversário de sua majestade, a rainha. Preciso averiguar todas as suas ligações com Windsor. Sabemos que Shakespeare chegou aqui como um ator para se apresentar para a rainha e ele também escreveu uma peça que se passava aqui. Vejam. Este é As Alegres Senhoras de Windsor. Eu já atuei nas Alegres Senhoras de Windsor no papel de Senhora Forge em Tinchester. Porém, nossos roteiros não eram assim. É fascinante. Ele foi bordado para a rainha Mary em abril de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Shakespeare escreveu As Alegres Senhoras de Windsor aqui, é claro. Fascinante. Por que sempre sussurramos nesses locais? Eu acho que é devido à sensação de se estar em um local sagrado. Esta exibição veio dos tesouros da coleção real e estão sob a curatela do Bibliotecário Real, Oliver Urquhart Irvine. As estrelas desta exibição são três volumes inestimáveis, chamados de Fólios. Um deles pertenceu ao rei Charles I, cuja execução quase decretou o fim da monarquia em 1649. Estes são os fólios. Sim, fólios significa um livro grande. É mesmo? Por isso são chamados assim. Ensinaram-me a nunca escrever em livros, mas alguém escreveu neste. Pelo que vejo aqui, está escrito Benedict e Beatriz. Essas são anotações importantes. Foram feitas por Charles I. É muito provável que seja a cópia de Shakespeare que Charles I estava lendo quando esteve aprisionado no castelo de Carisbrook. Nós sabemos que o livro era dele. Enquanto viver, terei esperança. Aqui ele escreveu, enquanto viver, terei esperança. O que eu digo é algo tocante, visto que viria a acontecer. E o restante das anotações desta página compilam a sequência da extraordinária história do volume, incluindo correções feitas por George III. Alguém o deu a ele? Quando ele trouxe de volta para a Biblioteca Real. Alguém tinha de dar livros a ele. Eu suspeito que o hábito do monarca expressar seus interesses e esperar pelos presentes provavelmente se encerrou com Elizabeth I. As peças de Shakespeare têm sido encenadas diante dos monarcas em Winsel desde que o próprio veio até aqui para se apresentar para Elizabeth I. Essa foi uma tradição que a Rainha Victoria incentivava com alegria. É esta pintura maravilhosa? Sim, ela foi encomendada pela Rainha Victoria para registrar uma das apresentações. Deve ter sido extraordinário esse momento íntimo de uma chefe de Estado assistindo uma peça marcante. Em público? Em público. Eu odiaria ter de fazer isso. A Rainha Victoria tinha um diário onde registrava os eventos teatrais e suas opiniões sobre as atuações. Como esperado, Sua Majestade era incisiva. Aqui temos. Senhorita Keene interpreta a cena da loucura de maneira comovente e com graciosa perfeição. O fantasma foi um fracasso. Ele foi hesitante e fraco. Graças a Deus, não era algo público. Imagine a reação do fantasma. Os diários da Rainha Victoria, assim como manuscritos reais, livros, insígnias e medalhas de vários séculos, são mantidos na Biblioteca Real sob a vigilância de Oliver. Bibliotecário Real é o seu título. Sim. Você vive em Windsor. Eu vivo aqui. Esta é a maior coleção de livros reais. A Biblioteca Real está distribuída em nove palácios, habitados e não habitados. A maior e mais importante parte fica aqui em Windsor. Mas o que vai acontecer no século XXI? Eu duvido que as pessoas continuaram a escrever cartas ou até mesmo escrevem papel. A coleção está sempre crescendo. Não há falta de livros sendo escritos e documentos sendo produzidos. O Arquivo Real também cuida das coleções modernas e as incrementam com conteúdos da era digital. Vocês estão se digitalizando. Estamos digitalizando arquivos históricos e trabalhando com formas de garantir um arquivo digitalizado para a Casa Real no longo prazo. Não poderemos mais ver essas lindas caligrafias. Isso me aborrece. Papelada é o que não falta. Por quase mil anos, o Castelo de Windsor tem sido o símbolo da continuidade da coroa inglesa. Ele é o lar do soberano e incorpora séculos de tradições reais. Como país, nós não aceitamos uma monarquia ausente. Queremos uma família real presente. Atualmente, estamos acostumados a ver a família real em ocasiões de estado, na abertura do parlamento, em casamentos reais, mas há 400 anos, quando este caminho foi concebido, um vislumbre da família real era algo raro. Foi George IV quem viu o caminho longo como um ótimo local para realizar procissões formais, fundando assim a tradicional parada real de Ascot. Por ser um príncipe regente impopular, a pompa foi a forma que George encontrou de conquistar a população. Eu desci 32 quilômetros pelo Tumysad Windsor ao Palácio de Hampton Court em busca das extravagâncias de um príncipe regente que tentava chamar a atenção. Para a sua coroação, George IV queria uma cerimônia extraordinariamente suntuosa. Por isso, ele decidiu reinstaurar um cargo que teve sua origem na corte de Henry VIII, chamado Espalhadora de Ervas Real. No século XVI, os esgotos e os níveis de higiene pessoal eram precários, sendo as ervas usadas para mascarar o mau odor. Na época de George IV, as condições haviam melhorado. Por isso, espalhar ervas não era mais necessário. Mas isso não fez mudar de ideia. Jessica Fellows é a sobrinha pentaneta da espalhadora de ervas da coroação do príncipe e está aqui para falar sobre sua fragrante ancestral. Jessica, como sua ancestral Anne Fellows conseguiu este trabalho? Ela era uma grande apoiadora de George IV quando ele era o príncipe regente. Ele prometeu a ela que quando se tornasse rei, ele teria a maior coroação do mundo e ela seria a espalhadora de ervas que estaria à frente da procissão à Westminster. À frente da procissão? Sim, bem na frente. No entanto, quando ele fez essa promessa, ela era uma linda jovem de 25 anos. Quando ele se tornou rei, ela já tinha mais de 50 e estava mais volumosa. Pobre dela, pois as pessoas próximas de George IV diziam, não podemos colocá-la à frente da procissão. Ele respondeu, ela é minha amiga, prometi isso a ela. Isso foi algo muito admirável da parte dele. Apesar da Anne manter seu papel no fim das contas, ela foi ofuscada pela inclusão de seis lindas jovens espalhadoras, todas filhas de famílias nobres que ficaram logo atrás dela. Segundo relatos da época, isso gerou um efeito exuberante. A senhorita Fellows carregou a mais linda das cestas repleta de flores raras, enquanto as moças carregavam, formando duplas, três cestas de fabricação elegante feita para duas pessoas repletas de uma profusão similar de dádivas florais. Dádivas florais. Você trouxe alguma dádiva floral? Aqui estão. O propósito delas para a coroação era mais para embelezar do que para ocultar o odor. Nós sabemos que foram utilizadas rosas. Você conhece mais de flores do que eu. E violetas. A espalhadora original teria utilizado muitas ervas aromáticas e, obviamente, naqueles tempos havia bastante interesse pelas diferentes propriedades dessas ervas. Nós temos a primula, que é boa para a digestão, temos sálvia para espantar os ratos. Esta é cheirosa. Lavanda, que é um antisséptico, e muitas outras. Elas eram jogadas no chão e pisoteadas, liberando assim o aroma. O título de espalhadora de ervas real vem sendo passado dentro da família Phelos e é dado à filha mais velha de cada geração. Comparado a outros deveres reais, este não é particularmente oneroso. Porém, Jessica deseja manter a tradição viva. Eu amo os ensinamentos da história, tanto os bons quanto os ruins. Ninguém gostaria de voltar ao passado. No entanto, eu acredito que há uma certa beleza na forma como a vida era vivida. Nós queremos pegar uma parte disso e levar conosco. Se a família real pedir, nós faremos isso por eles. Enquanto isso, nós faremos para os amigos. Eu posso ser sua espalhadora na sua próxima visita. Adorei a ideia. O glorioso Palácio de Hampton Court, às margens do rio Tamisa, está acostumado com a pompa. Nos tempos da dinastia Tudu, barcas douradas chamativas ficavam atracadas ao lado do palácio, prontas para transportar a realeza rumo aos seus compromissos do dia. Para honrar essas procissões fluviais régias, os marinheiros da rainha se reuniram hoje para a cerimônia de celebração dos tempos em que os rios eram as estradas reais. Bom dia! Que lindo dia! Essa peculiar cerimônia inglesa é chamada de Trajeto Tudor. Apesar do nome, ela é bem recente. Ela foi iniciada há apenas 30 anos e envolve o transporte de um pedaço de encanamento medieval de Hampton Court à Torre de Londres. Eu disse que era peculiar. Muito obrigada! Essa espetacular barca real é o Gloriana, com seus 27 metros de opulência feita à mão e folheada a ouro pelo meu amigo Peter Herr e sua equipe. Ela é a nova adição à frota fluvial da rainha, inspirada nas barcas tradicionais do século XVIII. Ah! As saudações! Foi o príncipe Charles quem teve a ideia de encomendar uma barca real e dá-la de presente para sua mãe em comemoração a seu jubileu de diamante em 2012. O Gloriana esteve à frente da flotilha com mil barcos, o evento náutico mais espetacular que Londres já viu em anos. Esta é a melhor forma de locomoção. Sem trânsito, com o som da água, com uma tripulação de 18 homens e uma mulher. Remando é glorioso! Viajando a uma velocidade de seis nós, onze quilômetros por hora, os remadores tornam a nossa jornada possível. Isso significa sair da frente. O homem responsável por guiar o Gloriana em segurança pelo rio é Paul Ludwig. O detentor da função real mais antiga de todas. Eu posso te chamar de Paul? Claro. Você é mestre das barcas da rainha. Correto. Esse é um título que existe há muitíssimos anos. Há oitocentos anos. Os seus antecessores eram um pouco mais atarefados do que você, não? Sim, sim. Eu creio que em um determinado momento havia duzentos marinheiros espalhados pela Tâmisa, entre Hampton e Curti Greenwich. Havia a troca da tripulação no caminho. Hoje somos apenas vinte. Sério? O trabalho do mestre das barcas da rainha teve que se adaptar ao século XXI. Paul também participa de cerimônias que outrora atravessavam Tâmisa, mas que hoje utilizam um cavalo e uma carruagem. A tarefa mais importante para nós é a abertura do parlamento. Como acontece? É quando eu entrego a coroa do Estado Imperial ao parlamento vindo do Palácio de Buckingham. Nessa ocasião, eu seguro a coroa. É mesmo? Ela é pesada? Não é, pois a rainha precisa utilizá-la. O peso dela é razoável. Você não ia querer usar o dia todo. Ela é bonita? Ela é fantástica. Seja pela história, pelas pérolas dos brincos de Elizabeth I, a estrela da África, o rubi do príncipe negro, é inacreditável. Maravilhoso. Somos muito sortudos por ter tanta história. Com certeza. Você faz tudo isso pela honra, não é? Certamente. Nós também somos pagos. Quanto? Trinta libras por ano. Nossa. Essas trinta libras são chamadas de honorários. Acaba sendo evidente que fazemos isso pela honra. Eu não deveria dizer isso, mas o rei de Garthe ganha quarenta e nove por ano. Ah, acho que vou reclamar sobre isso. Você deveria. Talvez não. É maravilhoso ver a pompa voltando ao rio Tamiza com a barca de Sua Majestade liderando a procissão. Não há forma mais adequada de se encerrar a parte inglesa da minha jornada. Quando eu comecei a explorar o estilo de vida da realeza e a residência da rainha em Windsor, eu queria descobrir mais sobre a arquitetura, cargos e tradições do reino. O que mais me marcou no decorrer da minha viagem para encontrar pessoas que exerciam essas atividades cerimoniais, o mestre das barcas da rainha, a espalhadora de ervas real, é a natureza ocasional dessas funções. Eles as executam em ocasiões especiais e em feriados. Porém, a rainha é uma rainha em tempo integral. Ela tem de fazer seu trabalho todos os dias, até mesmo agora, com 90 anos. Para mim, esse essêncio de dever é a marca do seu reinado. Eu estou em Edimburgo, a cidade real da Escócia. Outrora, os reis da Escócia habitaram relativamente inacessível o castelo de Edimburgo, no alto do monte. Mas desde o século XV, o endereço oficial dos soberanos, ao norte da fronteira, está localizado a dois quilômetros dali, onde eles criaram para si um palácio mais bem localizado e certamente mais majestoso. Hollywood House Todos os anos, no fim de junho, a rainha e sua corte vão para o norte para se hospedarem aqui. Durante a semana de Holyrood, o palácio se torna a residência da rainha, onde ela recebe convidados em jantares, realiza recepções, investiduras e, é claro, a festa de jardim anual, onde oito mil pessoas comparecem para celebrar. Obviamente, as visitas da rainha à Escócia não estão limitadas a uma semana por ano. Seu afeto pelo país é profundo. Quando criança, ela passou bastante tempo nas Highlands, na casa da família de sua mãe, o Castelo Glamis, em Angus. Atualmente, as férias de verão da família real se passam na propriedade de Balmoral, em Royal Decide. São um momento precioso onde eles podem relaxar e se divertir juntos. E, ocasionalmente, usam kilt. No entanto, quando a rainha vem a trabalho, sua residência é este palácio do século 16 no coração da capital, que pelos últimos 400 anos recebeu figuras ilustres como Papa Bento XVI, Sir Sean Connery e... eu. Eu sou afeiçoada ao palácio de Holyrood House. Eu tive a sorte de ter sido convidada e ter me hospedado aqui antes, por isso estou relembrando meus passos. Devo pontuar que eu não fui uma convidada da rainha, mas sim do Lorde Comissário Maior, que tem autorização para utilizar a Holyrood para receber convidados durante uma semana no ano, quando Sua Majestade não estiver aqui. Ao entrar no palácio, você é recebido por um retrato de Sua Majestade vestindo o hobby da Ordem de Thurston, a Ordem da Nobreza Escociza. O palácio tem 289 cômodos e 106 empregados que residem aqui e mantêm o local em ordem, pronto para receber Sua Majestade. Salas principais maravilhosas e lindas tapeçarias penduradas. Deve ser para nos aquecer, visto que na Escócia costuma fazer frio. A sala mais impressionante do palácio é, sem dúvidas, a grande galeria. Esta sala maravilhosa. Quando estive em Holyrood, houve um banquete para 100 convidados em uma mesa que se estendia por toda a sala. Após o jantar, a sociedade escocesa real de tocadores de gaita de folha andou ao redor da mesa tocando os instrumentos. Havia oito deles usando o uniforme completo. Foi glamouroso. A galeria está repleta de retratos régios antigos. Deborah Clarke, curadora sínio da guarda da coleção real, está aqui para contar a história por trás delas. Eu amei esta sala, mas eu queria saber mais sobre ela. Estamos cercados por cerca de 100 retratos de reis e de uma rainha da Escócia. Nesta parede, temos a dinastia Stuart. Os monarcas Stuart governaram a Escócia e, posteriormente, a Inglaterra por 332 anos, terminando em 1714, quando a coroa passou para a casa de Hanova, o que causou revolta na Escócia, causando a rebelião jacobita de 1745. Mary, rainha dos escoceses, está por aqui? Ela está bem aqui. Que linda! Este retrato foi danificado por tropas de Hanova depois que eles foram derrotados pelo lindo príncipe Charles em Falkark. Eles entraram no palácio e destruíram todos os retratos, pois eles odiavam tudo que estivesse ligado aos Stuart. Se olhar com atenção, você verá uma pegada. Que horrível! Uau! Fico contente de dizer que, da última vez que estive aqui, até onde sei, não houve nenhuma desordem ou pisoteamento de retratos. Essa é a sala de jantar real onde os pequenos jantares acontecem. Fui aqui onde tomei o café da manhã da última vez. Correto. Eu lembro de ter olhado pela janela e ver a troca de guarda. O lugar de honra na sala de jantar real fica para o retrato do líder rebelde, o lindo príncipe Charles, que no auge do seu sucesso estabeleceu sua corte em Holyrood. Um lindo quadro do príncipe Charles Edward, o lindo príncipe Charles. Esse é o próprio lindo príncipe Charles. Ele ficou muito bonito aqui, com 25 anos. Ele está usando a armadura e vestindo a ordem de Gartha e a ordem de Thurston. Ele não esqueceu de nada. Correto. O lindo príncipe. E essa prataria maravilhosa aqui? A história dessa prataria é interessante, pois ela foi feita especialmente para Holyrood e que foi dada de presente a George V e a Rainha Mary. A ocasião por trás do jogo de jantar de Holyrood com 3 mil peças foi o Jubileu de Prata de George V em 1935. A princesa Elizabeth de 9 anos, ou Lilibet, como o rei George e a Rainha Mary a chamavam, estava com seu avô durante as comemorações. George V, ou vovô Inglaterra, conforme a princesa Elizabeth o apelidou, adorava Holyrood House. Porém, ele nunca chegou a usar esse jogo de jantar, pois ele adoeceu e faleceu menos de um ano após o Jubileu. Ele é utilizado? Ele é utilizado sempre que a rainha recebe visitas nesta sala. Além de facas, garfos, colheres e pratos, cada conjunto tem seus próprios galeteiros. Como se já não fosse o suficiente ter seu próprio sal e pimenta, o conjunto também inclui um garfo especial para ostras e outras curiosidades. Para que serve este aparato? Este é um pegador de aspargo. Sabia que algo estava faltando na minha cozinha. Você pega o aspargo assim, cada peça tem gravada o brasão de armas da Escócia. Que lindo! Este foi um presente a George V e a Rainha Mary. Foi um presente de Sir Alexander Grant, o empresário que fundou a McVitties. Essa prataria existe graças a um biscoito. Sim. Esplêndido. Quanta generosidade. George V iniciou a tradicional festa de Jardim Anual de Hollywood em 1911. Essa é a parte central da visita de verão da rainha. Com seus uniformes verdes e chapéus com penas, a companhia de arqueiros reais estão sempre presentes ao lado da rainha. Desde 1822, eles têm sido os guarda-costas do Soberano ao norte da fronteira. Entre no caminho deles por sua própria conta e risco. Muito bem, eu não acertei. Atualmente, existem 410 arqueiros ativos, com uma lista de espera de sete anos. Quando não estão afiando suas flechas, as profissões dos arqueiros variam de fazendeiros e cervejeiros a corretores de ações e cirurgiões. O QG da companhia é o Salão dos Arqueiros, a um quilômetro e meio do Palácio, aonde estou indo para me encontrar com o secretário da Companhia Real, o Tenente Coronel Richard Callander. Bem-vinda ao Salão dos Arqueiros. Esplêndido. Vamos subir as escadas. Adoraria. Os deveres da companhia podem ser puramente cerimoniais, porém, há muito para se fazer. Este ano, estivemos muito atarefados, começando com a abertura do Parlamento Escocês. Nós fomos à festa de Garter, uma investidura e uma recepção dos cavaleiros de Tristel. E você empurra seu arco. Sim, e também uma espada. Por precaução. Por precaução. São as armas de um guarda-costas. Exato. Você deve estar se perguntando o porquê de a Companhia de Arqueiros Reais ter uma árvore de Natal, mas, na realidade, essas são as medalhas dos vencedores da mais prestigiada competição de tiro com arco, a flecha de Musselberg. Todos os anos, o vencedor recebe essa flecha de prata do século XVII e sua própria medalha comemorativa. Esta aqui é a medalha original datada de 1603. 1603. Até onde sabemos, este é o mais antigo prêmio de uma competição esportiva no mundo, que ainda é regularmente disputada. Você certamente está correto. São permitidas mulheres? Ainda não. Porém, nada na Constituição diz que elas são proibidas. Interessante. Você não ganha muitas medalhas se não praticar. E hoje, a Companhia está praticando com os arcos no campo próximo a Preston Hall. Vamos disparar uma saraivada. Como isso é feito? Nós nos alinhamos e, se você quiser, pode dar as ordens. Fogo. Não, é preparar. Com isso, nós colocamos a flecha no arco. Puxar. Certo. Então, vocês puxam. Correto. Vocês finalmente disparam. Disparar. Disparar. Preparar. Puxar. Puxar. Disparar. Disparar. Certo. Com seus tradicionais arcos longos, os arqueiros vão disparar contra um alvo a 165 metros chamado pano. Preparar. Puxar. Disparar. Alguém acertou o pano? Alguns acertam bem no pano. Antes de partir, fui convidada a testar a minha perícia com o arco. Tente não tocar a flecha com os dedos e coloque aquele anel no pano. Certo. Esse anel aqui? Sim, ótimo. Oi! Lá vai. Muito bem. Ela foi reto. Muito bom. Vocês são muito gentis por elogiar uma novata. Brilhante! A seguir, visitarei um tesouro nacional. Ele já foi a casa de férias favorita da rainha. Parece bem aconchegante e familiar. Eu estou na Escócia em um tour real, visitando os palácios da rainha e conhecendo pessoas a serviço de Sua Majestade. Em sua residência oficial no palácio de Holyrood House, em Ediburgo, uma equipe permanente de 106 pessoas cuida da residência e auxiliam Sua Majestade. No entanto, o título de mestre da residência real pertence a alguém que vive a 160 quilômetros dali, às margens do lago Fyne. No centro da propriedade de 20 mil hectares, o fabuloso castelo de Inverary é a residência ancestral dos duques de Argal, os chefes do clã Campbell, que têm servido a coroa britânica há 17 gerações. Eu vou conhecer o atual duque Torquil. Bom dia e bem-vinda em Veraray. Que bom te ver. Um dia agradável hoje. Por favor, entre. Os Campbell têm sido amigos e servos da família real durante 700 tumultuosos anos. Em 1746, eles ajudaram a derrotar o exército Jacobite em Culloden, o que pôs fim ao sonho do lindo príncipe Charles de colocar um Stuart no trono da Inglaterra. Maravilhoso. Este aqui é o arsenal principal do castelo. São as armas da milícia Argyle, que era o exército da família. Eles lutaram em Culloden. Eles lutaram em Culloden. Ao lado da... Do lado da coroa britânica. Entendi, entendi. Elas foram usadas em Angers e possuem um risco. Para cada soldado morto. Correto. Foi um período brutal. Porém, os Campbell sempre estiveram do lado da coroa britânica. Como mestres da residência real, os ancestrais de Tork Hill desempenharam um papel importante nos assuntos da monarquia na Escócia. Atualmente, esse é apenas um posto cerimonial. Porém, ele está sempre às ordens durante as visitas oficiais da rainha. O que é isso? Este é o meu bastão de mestre da residência real da Escócia. Eu o carrego durante meus deveres oficiais. É pesado? Você o carrega com uma mão? Sim. Você é forte. Tem pequenos cardos na empolhadura. E um leão rampante. É um leão bem rampante. Os Campbell têm sido os detentores deste antigo título real desde 1494. Porém, eles conseguiram acumular alguns outros títulos nesse período. Você é o mestre da residência real da Escócia. Correto, sim. E você é o duque de Argyle. Eu sou o duque de Argyle, na Escócia, duque de Argyle no Reino Unido. Marquês de Lom, Marquês de Quintaro, Visconde de Loshaw e Inglênia. Lord Capiball, Lord Lorne, Lord Quintaro, Lord Invernarai, Mu, Morven e Tirai, Barão Hamilton, Barão Sandridge, Barão Lounge, Almirante das Ilhas Ocidentais, Guardião dos Castelos Reais de Dunon, Carrick, Dunsternfeide e Tabert, xerife maior de Argyle. E o mais importante de todos para mim, título galês, chamado de Macalian Moore. Eu fui xerife maior de Surrey por um ano. Os laços dos Campbell com a realeza foram finalmente consolidados em 1871, quando a princesa Louise, filha da rainha Victoria, casou-se com o homem que se tornou o nono duque de Argyle. Este grande pórtico de vidro foi construído para o casamento e para evitar que a rainha Victoria se molhasse quando ela fosse visitá-los. Tork Hill tem familiaridade com inúmeros deveres. Aos 11 anos, ele teve a honra de ser o pagem da rainha. Esta aqui é uma foto minha. Que estiloso! Algumas pessoas gostam do uniforme. Tinha uma espada. E também da espada. Você deve ter comparecido a muitas cerimônias com a abertura do parlamento. A abertura do parlamento, a ordem de Barth, a ordem de Garter. Eu acompanhava a rainha e segurava a capa dela. Você conversava com ela? Ela era bondosa e serena. Ela fazia questão de conversar com alguém que estivesse por perto, se sentindo pequeno e insignificante. E o seu filho? Agora ele... Essa é a posição atual dele. Estamos muito orgulhosos por ele ter tido essa oportunidade. Aqui temos Garter. Sim, foi o Garter. É o Garter. É uma foto de Winslow. Sim. É esplêndido. Os meninos da cidade ficam muito envergonhados de usarem essas calças. Sim, é obrigatório. Isso prejudica um pouco a popularidade na escola. Eu estou saindo da pitoresca Inverary e indo rumo ao rio Clyde, em uma jornada de volta às raízes da realeza escocesa. Antes mesmo das casas de Hanover e Stuart, havia uma antiga civilização real com sua capital em Glasgow, às margens do rio Clyde. Atualmente, Sua Majestade é a Rainha do Reino Unido. Porém, antes dos Atos de União de 1707, a Escócia era um reino independente, e antes disso, era formada por vários reinos. Estou aqui em Govan, no coração de Glasgow, em busca de um dos reinos perdidos. Para muitos, Govan é um nome que conjura imagens da época em que Clyde era um polo de construção naval, e Glasgow era o centro industrial do império. Muitos dos estaleiros não existem mais. Porém, a antiga igreja de Govan ainda está de pé e abriga alguma das lápides mais antigas da Escócia. As pedras de Govan são extraordinárias. Imagine quantos homens eram necessários para carregá-las. Não havia guindastes. São cinco destas maravilhosas pedras adornadas, cada uma pesando duas toneladas e meia e cobertas de gravuras complexas. Elas indicavam o local de descanso de indivíduos notórios do reino antigo de Strathclyde. Para aprender mais, eu vou ao encontro do arquiteto e defensor do patrimônio histórico, Andy McVoy. Qual o tamanho do reino de Strathclyde? Depende de quem está respondendo. Eu vou acreditar em tudo que você disser. Ele ia de Gales, passando pela Nortúbria, Cúmbria, Yorkshire. Oh, sério? Atravessando Clyde e acabava onde hoje é argil. No século VI, o antigo reino de Strathclyde era poderosíssimo e Govan era seu centro. O governo real se dividia em três locais. A igreja, o espaço da Assembleia, também conhecido como Colina Dunster, e a residência do rei, que ficava do outro lado do rio. Colina Dunster? Esse nome é assustador. Dun significa lei. Alguém que ficaria no topo dessa colina cerimonial e administraria o Dun, decidindo de maneira favorável ou desfavorável. Sério? A residência real havia sido destruída muito antes desta gravura da região de 1757 ter sido feita. Porém, a grande colina ainda estava lá. A colina Dunster ainda existe? Não, não existe mais. Ela estava condenada. Sim. A pressão da indústria era tão intensa que os estaleiros foram avançando em direção à igreja e muitos monumentos foram soterrados. Comparando-se os mapas antigos e modernos, Andy acredita ter localizado a Colina Dunster, o símbolo antigo do poder na Escócia. Você não ganha nada se adivinhar agora. É um estacionamento. Foi nesse estacionamento que os reis de Strasglyde reuniam-se com a corte. Que sorte que eu tenho uma boa imaginação. Imagine uma colina com 120 metros de comprimento, 80 metros de largura e 20 metros de altura. O epicentro seria caso não sejamos atropelados mais ou menos aqui. Isso seria um triste fim. Tudo o que sobrou do reino de Stratglyde foi um estacionamento. É verdade. Isso sempre acontece. Richard III que o diga. Sim, temos que tomar cuidado com isso. A indústria naval de Clyde pode ter tirado a Colina Dunster e os últimos vestígios do antigo reino de Stratglyde de nós. Mas em troca, nós recebemos um dos símbolos mais icônicos da monarquia moderna e uma maravilha de sua época. No estaleiro da John Brown, em Clydeside, o iate real de 4 mil toneladas está pronto para ser lançado por Sua Majestade. Em 16 de abril de 1953, ainda em luto oficial pela morte de sua avó, a Rainha Mary, Sua Majestade veio a Clydeside para realizar sua primeira cerimônia de lançamento como rainha. O nome do navio foi mantido em segredo e o público aguardava ansiosamente para saber como ele seria chamado. Durante 44 gloriosos anos, o Britânia transportou a família real aos lugares mais distantes do globo. No entanto, seus dias de navegação acabaram, e hoje ele se encontra atracado permanentemente nas docas de Leif, em Edimburgo. Eu percorri 80 quilômetros de volta até a costa para realizar meu antigo desejo de entrar a bordo dele. Esta pode parecer uma prancha comum, mas a verdade é chamada de passarela real e era utilizada para embarcar a família real e seus convidados no Britânia. Outras pessoas embarcavam por ali. Não é um segredo que Sua Majestade, a Rainha, adorava o Britânia, descrevendo-o como o lugar onde posso relaxar de verdade. Esta é a varanda onde grande parte do lazer acontecia. Ocasionalmente, colocava-se aqui uma piscina inflável para as crianças e, por vezes, até uma piscina para adultos. O Britânia foi projetado com a capacidade de ser convertido em um navio hospital em tempos de guerra. Sua principal função, e a que ele sempre exerceu, foi a de ser um lar para a família real. É aconchegante como uma casa. George VI, o pai da rainha, foi quem encomendou o iate real. Porém, ele morreu logo após isso, e a rainha viu o projeto dele como exuberante demais e optou por um toque mais doméstico, feito uma casa de campo. Por isso, ela refez quase todo o projeto. Sua majestade teria preferido uma lareira a carvão. Porém, nas embarcações, existe uma regra que diz que, ao lado do carvão em chamas, é obrigatório que haja um marinheiro de prontidão com um balde de água para o caso de o fogo sair de controle. Aqui temos o piano que já foi tocado por Noel Coward. Que adorável. O Britânia estava longe de ser um palácio de lazer. Este era um navio que trabalhava promovendo os interesses do Reino Unido no mundo. A própria rainha já realizou 85 visitas de estado e 400 viagens oficiais nele. Esta é a sala de jantar estatal. Ai, está impecável. Não há cadeiras nas pontas da mesa, pois Sua Majestade, a rainha, sentava-se no meio para ela poder ter os convidados ao redor. Convidados famosos estiveram aqui, como o Sir Winston Churchill, Nelson Mandela e alguns chefes de estado. Não importa em que parte do mundo ela estivesse, Sua Majestade sempre estava a par do que acontecia no seu país. Este é o escritório da rainha. É como se Sua Majestade tivesse acabado de se sentar aqui. E aqui está o telefone dela. Aqui temos o secretário pessoal de Sua Majestade, o secretário de imprensa, o duque. Onde quer que fosse, ela sempre estava trabalhando. Espero que tenha tirado um tempo para o lazer. Na suíte do almirante, eu me encontrei com um dos antigos oficiais que comandaram a Britânia, Sir John Garnier. Quais são os principais cuidados que se deve ter para comandar um iate como este? Tudo precisa estar impecável. É claro. Nós éramos conhecidos pela excelência discreta. Isso é incrível. Isso seria um ótimo lema. Você jantava com a família real todas as noites, né? Uhum. Almoçava e jantava. Essa é uma foto do jantar. Ah, parece um singelo jantar em família. Normalmente era assim. Né? Sim. Mas com um tocador de gaita de folha. Sim, eles ficavam andando. Sim, eles costumam fazer isso. Você sempre fazia suas refeições na sala de jantar estatal. Sim. Algumas vezes nós fazíamos um churrasco no deck. Ai, que amor! Essa é a rainha no centro. Eu acho que o príncipe Filipe era muito habilidoso na grelha. Ele era um especialista. A rainha ajudou com o pudim de Natal. E vocês a deixaram colocar a bebida? Foi um esforço em conjunto. Tivemos que misturar bastante pudim no Natal. Escoltada por um navio de guerra da Marinha Real, a família real passou seu período anual de férias de verão navegando pelas ilhas ocidentais da Escócia. Nós navegávamos vagarosamente pela costa ocidental e, à noite, nós decidimos até onde navegaríamos de acordo com as condições do tempo. O trabalho era incrível. Foi maravilhoso trabalhar tão próximo da família real. Eles eram sempre simpáticos. Ah, sim. E foi uma experiência maravilhosa. A seguir, continuarei meu tour pelo Britânia e verei as cabines reais por dentro. O príncipe Andrew e a princesa Anne passaram suas luas de mel aqui na suíte matrimonial, assim como também o fizeram o príncipe de Galiz e a princesa Margaret. Como é pequena? Estou a bordo do Yacht Real Britânia. Este esplêndido palácio flutuante foi o lugar onde muitos momentos alegres em família se passaram. Ele foi descomissionado em 1997, tendo estado em atividade durante uma parte considerável do reino de Sua Majestade. Os apartamentos reais ficam na popa da embarcação. Eu deveria ter colocado um vestido longo. Assim como em uma casa, os quartos ficam no andar de cima. Eu não fazia ideia de como seria o quarto da rainha, mas não pensei que seria tão pequeno. Eu acho que aquelas pérolas saindo delicadamente da caixa sejam da rainha. Lindas fotos da família real aqui, aproveitando a vida, sabe? Essa foto é maravilhosa. Todos parecem tão bronzeados. Tanto o príncipe Andrew quanto a princesa Anne passaram suas luas de mel neste Yacht, na suíte matrimonial, assim como o fizeram o príncipe de Gales e a princesa Margaret. Ainda está pequena. Quando a família estava a bordo, eles eram auxiliados por uma tripulação de 220 pessoas apelidados de Yachtes. Veja quantos manômetros! Era preciso se lembrar o que cada um deles representava. O Britânia era movido a vapor e o engenheiro Dave Rushford era um dos responsáveis por garantir seu funcionamento. Quanto tempo você trabalhou aqui, Dave? Pouco menos de quatro anos. Nós ficávamos aqui embaixo, pois assim podíamos controlar a velocidade dos motores por meio dessas válvulas, que levam o vapor para as turbinas. Esse é um dos sistemas de comunicação. São conectados direto com a ponte. Hum, você via os membros da família real com frequência? Sim, o protocolo era simples. Bastava ficar de lado, levantar a cabeça, curvá-la em cortesia e falar somente quando falavam com você. Outra coisa singular na Britânia era que, fora da sala de máquinas, nós precisávamos calçar plençons. Para que, caso tivéssemos que passar pelos quartos em algum horário importuno, nós não fizéssemos muito ruído. Como você se divertiu à noite? Ocasionalmente, nós fazíamos um concerto. Eu e um amigo fazíamos imitações dos Two Rones, mas por sermos engenheiros, nós adotamos o nome de Two Grimes. Ah, incrível. Essa aqui foi minha última viagem. Eu fiz três apresentações. Essas apresentações foram a pedidos especiais. A família real ficava bem próxima. É, sim, a rainha e o duque de Edimburgo ficaram bem próximos de você. Sim, bem perto. Sim, exatamente. Você ficou ansioso? Não. E no final, assim como o London Palladium, Sua Majestade se encontrava com o elenco. Que adorável. E foi em 1979? Sim, foi em 1979. E quando foi que você deixou o iate? Sim, em 79. Essa foi mesmo a sua última viagem? Sim. É sabido que Sua Majestade ficou triste por ter de atender à pressão popular. Seu amado iate foi descomissionado em 1997. Após viajar mais de um milhão de milhas náuticas, o Britânia pôde descansar. Ao invés de viajar ao redor do mundo, o mundo vem até ela. Tenho estado no iate real. Eu agora entendo por que a família real adorava tanto estar nele e quão importante ele foi pelas viagens que fez. Eu fico muito feliz que ele tenha sido conservado para que agora todos possamos apreciar a maravilhosa atmosfera que ele tem. O iate Britânia pode não mais carregar a rainha pelas highlands e pelas ilhas, mas ainda há muitas atividades que Sua Majestade pode fazer quando ela vem ao norte da fronteira. Uma das mais curiosas deriva de uma lenda do século XVI, que conta sobre quando o rei James V foi atacado por bandidos violentos. Ela foi recontada pelo mestre de tudo aquilo que é escocês, o povo de Jesus. O rei James, sozinho e disfarçado, viu-se numa briga com alguns ciganos ou viajantes e foi atacado por quatro ou cinco deles. Isso aconteceu bem próximo à ponte de Cramond, que é onde estamos. O rei posicionou-se na ponte, que era alta e estreita, e conseguiu se defender com sua espada contra o número de pessoas que o atacaram. O rei estava em apuros, até que um fazendeiro local chamado Jock Hustle veio ajudá-lo e espantou os agressores. Jock levou o rei ao seu celeiro e limpou suas feridas. Isso deu origem a uma das incumbências mais peculiares, a de lavador de mãos real. Um título que tem sido passado aos descendentes de Jock e que hoje é dividido entre três deles, Simon, Tessa e Alex Hanson Crawford. Este é o famoso celeiro. Sim, o rei teve seus ferimentos lavados aqui e depois eles fizeram uma refeição. E beberam um pouquinho. Talvez. Depois disso, Jock o levou até os portões da cidade, que ficava a vários quilômetros daqui. Ele não fazia ideia de que aquele homem era o rei. Ele ficou sabendo disso apenas vários dias depois, quando ele recebeu as terras de Ray Heath. Foi melhor que um presente de Natal. Walter Scott deu a ideia para a criação da cerimônia da lavagem de mãos como forma de consolidar a visita de George IV a Edimburgo em 1822. E ela tem sido realizada por todos os monarcas usando os utensílios de pratas originais. São lindos! O pai de Simon, Peter Hanson Crawford, foi convocado para lavar as mãos da nossa rainha quando ela visitou Holyrood em 1952, logo após subir ao trono. Como é que foi a cerimônia? Alex fará o papel de pai. Tá. Primeiro ele se aproxima da rainha e então eu derramo a água de rosas. Ah, a água de rosas. Ela era aquecida? Sim. Não sei ao certo. A rainha então mergulha os dedos. Apenas os dedos. Que agradável. É apenas simbólico. Após isso, oferecemos uma toalha. Uma toalha. E por isso que vocês estão em três. E nos retiramos. A cerimônia será encerrada. Ai, foi maravilhoso! É tão lindo que cerimônias desse tipo ainda existem. Com certeza. Vocês lavaram as mãos da rainha? Nós não lavamos. A tradição diz que o chefe da família deveria escrever a rainha. Meu avô perguntou com que frequência ela deveria ser realizada. A resposta foi que uma vez por reinado seria o bastante, o que não é ruim. Ah, foi o bastante. Então, você pode guardar água de rosas por enquanto. É algo maravilhoso que esses encargos antigos ainda persistam. É parte da história. Isso ajuda a manter a história viva. De fato. O lavador de mãos real celebra um evento pouco conhecido na tradição régia da Escócia. Porém, se voltarmos mais alguns séculos no tempo, veremos uma incumbência real que no passado foi muito importante para o cotidiano do monarca. Ao sul de Edimburgo está localizado o castelo Borthwick, residência ancestral dos lordes de Borthwick, que durante séculos tem sido os falcoeiros reais dos monarcas da Escócia. Este é um castelo como normalmente imaginamos, robusto e intimidador. Os Borthwick construíram este castelo em 1430. John, o vigésimo quarto lord de Borthwick, está aqui para me receber. Olá. Bem-vindo a Borthwick. Obrigada, é magnífico. Ele foi reformado recentemente. Ficou maravilhoso. O pai de John, o vigésimo terceiro lord de Borthwick, foi o último a residir no castelo, que foi vendido e transformado em um hotel de campo. Com ou sem o castelo, os Borthwicks sempre conservarão a sua tradicional ocupação real. Você é o falcoeiro real. Sim. Um título herdado. Ele remonta aos tempos de James III. Sei. Ele era um ávido falcoeiro, assim como o terceiro lord Borthwick também era. Os dois se deram muito bem, e James apontou William Borthwick como o falcoeiro real dos reis e rainhas da Escócia, tornando-se assim um cargo de honra. Então, seus herdeiros vão herdar esse cargo? Sim. Eu queria saber com que frequência você tem que lidar com os falcões. Eu sou um façante. Nunca trabalhei com falcões e não tenho planos de fazer isso no futuro. Sério? Sem falcões? Sem falcões. Um falcoeiro real sem falcões. Exatamente. Sem falcões. Receio que essa seja a situação. Eu acredito que sua majestade não costuma caçar muito com falcões. O título de falcoeiro real do Lord Borthwick pode ser puramente cerimonial. Porém, Graham Nilsson é um entendedor do assunto. Praticante da falcoaria há 16 anos, ele trouxe consigo um falcão macho de dois anos de idade para mostrar como é esse esporte real. Quem é essa linda ave? Tairi. Tairi. O que o Tairi caça? Ele consegue derrubar fazões, tetrases e perdizes. Oh, pequeno assim? Sim. O que um falcoeiro real faria que você não faz? O falcoeiro real supervisiona o criador onde os falcões eram mantidos. Ele não se envolvia no treinamento ou na limpeza. Ele supervisionava as atividades. Antes das corridas a cavalo, a falcoaria era o esporte dos reis e mantinha leis rígidas nesse sentido. Somente os reis poderiam caçar com falcões de erifalte, uma das maiores espécies. E se um camponês fosse pego com uma ave que não correspondesse a seu status, ele poderia ser punido e ter suas mãos cortadas. Os reis queriam sempre provar que tinham os melhores falcões. Certo. Por exemplo, James I da Inglaterra, James VI da Escócia, realizou a última das grandes competições da falcoaria, onde competiu contra Louis XIII em 1624. E quem foi que ganhou? Ainda bem. Você pode colocá-lo para voar? Claro. Você precisa se afastar um pouco. Tá, eu vou. Vou ficar por aqui. Agora ele vai tirar o gorro dele. Veja só! O primeiro falcoeiro real, Sir William Borthwick, caçava a cavalo por essas terras e usava cães para afugentar os tetrases. O mergulho foi impressionante. Graham usa um pedaço de carne como isca para imitar o movimento de uma presa tentando escapar do falcão. Pronto, foi isso aí. Bastou uma palavra do Graham para ele voltar. Incrível. Ele colocou o gorro de volta. Parabéns, Tairi. Para comemorar o aniversário de 91 anos da rainha, estou visitando a residência oficial de Sua Majestade na Escócia, o Palácio de Holyrood House. É uma construção que testemunha inúmeras histórias, de revoltas religiosas à revolução com cercos e pilhagens. Nove reis e rainhas da Escócia, incluindo a mais notória entre todos, Mary, rainha dos escoceses. Aqui temos um impressionante retrato de Mary, rainha dos escoceses. Ela passou o início de sua vida na corte francesa, por isso ela é tão elegante. As facéias políticas e românticas de Mary, bem como a sua morte precoce por decapitação, transformaram os quartos dela neste palácio em atrações turísticas desde o século XVIII. Que quarto maravilhoso! Essa é a cama dela. É muito pequena para mim. O teto é incrível. Este era o quarto de Mary, rainha dos escoceses. Creio que ela penteava seus cabelos à luz daquela janela. Muitas coisas fascinantes aconteceram a ela. Uma delas em particular aconteceu aqui, neste quarto. Mary morou aqui por sete anos, tendo-se casado duas vezes nesse período. Seu segundo marido foi o aristocrata Lord Darnley. Porém, era dito que ela estava concomitantemente envolvida com o jovem secretário italiano Davi ou Davi Irizio. Ele é bastante atraente. Um olhar alegre. Não à toa ele era desejado pelas mulheres. Até que ele foi assassinado. Certa noite, embriagado e enfurecido, Darnley juntou um grupo de amigos aristocratas e foi em direção aos aposentos de Mary. Mary, Irizio e alguns amigos estavam fazendo uma refeição aqui. Uma sala bonita e bem aquecida. Até que ouviram barulho. Uma multidão surgiu, liderada por Ruthven, amigo de Darnley, que usava uma armadura completa. Por isso, Mary percebeu que havia algo suspeito. Ela se colocou na frente de Irizio para protegê-lo. Ruthven descreveu o ocorrido neste livro. Sua majestade ficou de pé na frente de Davi, ele segurando Sua majestade pela saia do vestido, a parte cheia de dobras e encostado na janela com sua espada desembanhada em mãos. Porém, a pobre rainha não foi capaz de fazer nada para protegê-lo. Mas, claro, a pobre rainha não podia fazer nada para o protetê-lo. Rizio foi arrastado até aqui pela multidão. Era para ele ter sido levado ao quarto do rei, porém as coisas saíram do controle. Muitos deles guardavam um ódio tão veemente por Davi que, não suportando mais, mataram-no na porta da sala exterior, do quarto da rainha. Eles o esfaquearam aqui 56 vezes. Aqui diz, o corpo de David foi deixado aqui após seu assassinato. Após centenas de anos, pessoas vierem até aqui para ver este local e as manchas de sangue. Acho que isso não é sangue. Parece vermelho demais. Mas se é isso que os turistas querem... O drama e a história da realeza escocesa estão em todo canto neste palácio extraordinário. Mas se existe alguém a quem a indústria do turismo da Escócia deve agradecer, não é a um rei ou rainha, mas sim a um poeta. Sir Walter Scott, o homem que nos deu o lavador de mãos real, também foi o responsável por um golpe publicitário que tirou a Escócia do fundo do poço após a derrota esmagadora na Batalha de Culloden e restaurou seu prestígio. Em 1822, George IV tornou-se o primeiro monarca britânico em 189 anos a visitar a Escócia. Em apenas duas semanas, o tartã se tornou uma febre em Edimburgo. O tartã, que antes era visto apenas nas Highlands, graças à Escócia, tornou-se um símbolo nacional do dia para a noite. Walter Scott tinha um enorme desejo de trazer notoriedade à Escócia. Ele conhecia o rei George IV e sugeriu que ele deveria ir ao encontro dos escoceses mais ilustres de Edimburgo, vestido tartã como escocês, algo que era banido naquela época. Aqui temos um magnífico retrato de Wilkie do rei, com uma aparência bem escocesa usando seu kilt. Devem ter sido necessários vários metros de tartã para acomodar o tamanho volumoso do rei. Ele também usava calças rosas, algo que o Wilkie ignorou para cobrir suas pernas não tão charmosas. Das calças desaparecidas de um rei, há o troféu esportivo mais antigo do mundo. Eu vi de tudo na minha jornada pelas Lowlands e pelas Highlands da realeza escocesa. Este é um lugar que atrai não somente seus habitantes patriotas, mas também atrai milhões de pessoas de todo o mundo que possuem uma relação com este velho país. Assim como a rainha, eu também amo a Escócia, mesmo num dia cinzento como esse. Foi muito gratificante para mim visitar sua residência oficial, o Palácio de Holyrood House, e entrar a bordo do Iate Real Britânia, onde ela desfrutou de muitos momentos felizes, visitando esses locais e conhecendo as pessoas que mantêm todas essas tradições vivas. Foi fácil compreender porque Sua Majestade tem uma conexão tão forte com este magnífico país. Na próxima parte, eu cruzarei o mar da Irlanda indo até Belfast e a residência oficial da rainha na Irlanda do Norte, onde as celebrações do seu aniversário estão sendo um estouro. Os canhões estão todos sendo disparados num país ao mesmo tempo. Eu conheci o Corneteiro da Fortaleza, o Comitê Pessoal de Boas-Vindas de Sua Majestade. Você tem que treinar muito? O fôlego precisa estar em dia. E experimentei alguns dos pratos favoritos da rainha. Filé de sole veronic, roast beef, aspargos e merengue. Ela come pudim? Sim, mas sempre com traje formal. Com traje formal e decorações. яв�gg, asparga, daitty tomara. Se inscreva-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto